E aí pessoal, nesse vídeo estarei comentando sobre a escolha de um relógio digital, além de comentar sobre os smartwatches ou relógios inteligentes vendidos na AliExpress. Lembrando que essas dicas poderão ser utilizadas também para quem compra pelo Gearbest. Então, estamos aqui no site da AliExpress e só vou dar um breve comentário sobre os relógios de Quatsu. Assim como os relógios de Quatsu, os relógios digitais também são bem precisos. No caso de relógio de Quatsu, conforme eu estou mostrando para vocês e conforme o último vídeo, eu escolhi eles com pulseira de metal, que eles são bem mais estilosos, são bem mais bonitos. E seria mais também a escolha dessas pulseiras, desses relógios analógicos, era mais para uso em ambiente casual, profissional ou social. Então, eles combinariam mais para roupa social ou terno. Agora, no caso de relógio digital, eu acabei focando mais nos modelos esportivos. Que tem, assim, a pulseira emborrachada. Então, vou estar mostrando aqui. Estamos agora no site do AliExpress. Vamos aqui em joias e relógios. Relógios masculinos. E daqui, nós vamos clicar em relógios digitais. Sobre os relógios digitais, a vantagem é que eles são bem precisos, que nem eu comentei anteriormente. Geralmente, eles possuem a iluminação interna, por exemplo. Vamos supor que você está em um ambiente de pouca luz. Então, você clica em um botão, ele meio que ilumina e você consegue enxergar as horas no escuro. E, em uma boa parte, assim, eles possuem as funções de cronômetro, alarme, data, dia de semana. Outros possuem dual time, que seriam horários duplos. Isso é utilizado, mas para quem viaja e quer ter informação referente a horário de dois países diferente. Então, alguns critérios. Eu vou comentar aqui alguns critérios que escolhi para a compra do relógio digital. A número 1 é o relógio ser digital. Então, primeiro requisito cumprido. O preço, que nem o último vídeo, eu vou colocar o máximo de R$ 60,00. Então, eu vou colocar aqui R$ 60,00 e... Ok. O terceiro requisito é que ele não seja smartwatch ou relógio inteligente. Isso eu já vou comentar já já, o porquê disso. O quarto, é... Ele ser prova d'água. Mas, pelo menos, no mínimo, 30 metros. Mas, no caso de relógio esportivo, eu recomendo que seja... 50 metros de resistência. Então, eu vou colocar aqui, características, prova d'água. E outro requisito é que os relógios esportivos, né, ou digitais, eles tenham a pulseira emborrachada, tá? O próximo é que tem a iluminação interna, para você poder enxergar em ambientes de pouca luz. Se possível, evitar os telefones que tenham... Que sejam mistos com a parte analógica e a parte digital. O porquê eu tô comentando disso? É que nem eu comentei antes. Antes, é que quanto mais coisas, mais funções, ele tem mais chance de quebrar. Então, vai ter aí o mecanismo analógico, vai ter o mecanismo digital. Então, quanto mais função tem em um telefone, pode ter certeza que são mais chances de dar pau ou quebrar. E quanto mais funções eles têm, quanto, no caso, analógico e digital, o relógio ele fica bem mais grosso e bem mais grande. Então, eu acredito que... Não seja legal para aquelas pessoas que tenham um pulso um pouco mais fino, né? Então, essas são as dicas iniciais, tá? Então, aqui nós temos uma boa relação de modelos, de relógio. E as marcas mais conhecidas de relógio digital, no caso, seria a Skimei. Ela é bem mais conhecida no caso de relógios digitais. Temos a Sanda, que também é bem conhecida. A Ismael, cadê? Eu vou chamar de Ismael, né? Cadê a Ismael? Skimei. A Ismael também é bem conhecida, tá? E também tem a Sanda. Cadê a Sanda? A Sanda também é bem conhecida em matéria de relógios digitais. Ok. Então, eu fiz algumas escolhas de alguns modelos e eu vou comentar com vocês a cada um deles. Mas, antes disso, eu vou comentar sobre os relógios inteligentes, o porquê eu não recomendo. Relógios inteligentes, se você for ver assim, tem vários modelos de R$17 a R$30. E eu posso falar que, por esse valor, gente, você não vai encontrar um bom produto, né? Ou ele vai estar riscando com facilidade, ou perde a sincronização rapidamente com o seu celular. E a pior coisa, assim, desses relógios inteligentes, é que a bateria, ele não dura muito. Então, você tem que carregar assim todo dia. E eu não acho, assim, isso muito interessante. Eu acho que vai chegar uma hora que vai encher o saco e você vai usar, assim, os primeiros meses e depois você vai parar de usar. E outra coisa também é que, vamos ver, ó, você vê assim, pelas avaliações, em que, ó, ele não sincroniza, baixa autonomia, duração no máximo de 24 horas, né? Bateria de baixa capacidade. Então, assim, por esse valor, gente, não dá pra encontrar um produto muito bom. Então, eu recomendo que vocês evitem a compra desses relógios inteligentes. E deixa eu fechar, vou mostrar um outro modelo de relógio inteligente. R$45 a R$60. Então, esse aqui é um pouco... Tem um pouco mais de função, né? Pra você monitorar chamada, contador de passo, WhatsApp, Facebook, a frequência cardíaca. Tem todas essas firulas, mas aqui eu duvido que todas essas funcionem assim, 100%. E se você for ver aqui, aqui mostra como é que é feito o carregamento, ó. É, você tira assim a pulseira e vai aparecer um plastiquinho, que é como se fosse um... Aquele adaptador, assim, de... Onde você conecta no USB e você faz a recarga. Mas, minha... Minha dica é que... Eu já trabalhei, assim, em área de qualidade de produto eletrônico. O fato de você ficar tirando e pondo, assim, no bom sentido, tá? Você fazendo isso repetidas vezes. Vamos supor que você vai ter que fazer isso, no mínimo, uma vez por dia. Então, pode ter certeza que esse plástico, ele não vai durar muito. Mais cedo ou mais tarde, ele vai quebrar. Ou, nossa... Não... Ele não vai durar. Então, eu duvido que esse produto dure mais do que seis meses. Ou estourando, eu acho que não passa de um ano. Então, realmente eu tenho minhas dúvidas, tá? Referente a esses relógios inteligentes. Então, vocês comprem por sua conta em risco. E outra coisa é que... Relógios inteligentes, atualmente... Em média, você vai gastar acima de 100 a 200 reais. Então, não dá pra esperar tanta coisa pra um relógio inteligente de 40, 20 reais. Exemplo. Você pode ver aqui da Xiaomi. Vocês conhecem que a Xiaomi é uma empresa bem, até que conhecida. É chinesa. Então, esse simplesinho, o valor assim, tá em torno de 90 reais. Então, não vale a pena você pegar esses de 17. Se da Xiaomi assim tá mais ou menos 90, eu acredito que não vale a pena você pegar esses smartwatches de 20, 30 reais. E um outro modelo aqui da Xiaomi também, você vê que tá em torno de 250, quase 300 reais. Então, um relógio, um smartwatch assim, decente, bom, acredito que você vai pagar em torno de 200 a 300 reais. E abaixo disso, talvez não compense muito você comprar. E fora também que, que nem eu comentei, ficar carregando tudo, todo dia, eu não acho assim tão interessante. Então, no meu caso, minha opinião, acho que não compraria esses smartwatches, ok? Agora, vamos continuar na parte de relógios digitais, tá? Esse aqui, existem alguns modelos que são bem, como é que fala? Bem old school, né? Aqueles modelos bem antigos, da década de 80, década de 90. Eles imitam muito aqueles modelos tradicionais da Cassio. Então, pra quem gosta desses tipos de modelo, existem essas opções, tá? Mas só que, bom, eu não compraria, isso é mais pra aquelas pessoas que curtem esses modelos antigos. E ainda mais pelo valor, 16 e 18 reais, eu duvido, assim, da qualidade desse produto. Relógio abaixo de 20 reais, eu tenho dúvidas quanto à qualidade deles, tá? Então, é mais pra mostrar. Dois, esse aqui também é um outro modelo, assim, da Skimmy. Da Skimmy, eu até que recomendo essa marca. Então, ele imita, assim, bastante aqueles modelos da Cassio. Aqueles modelos bem antigos, de 1990. Então, pra quem curte esses modelos antigos, talvez, assim, eu recomendo, assim, dessa marca Skimmy. E tem várias cores diferentes. Vermelho, azul, verde. E você escolha aqueles que vocês acharem necessário, ok? O próximo modelo é, assim, é um outro da Skimmy. Esse aqui também é daqueles, tipo, bem, 1990. Então, pra quem curte também, são outros, uma outra variedade. Mas, não sei, eu não gosto muito desses modelos bem antigos, tá? E pelo valor também, tá bem interessante, assim, 38 reais. O próximo aqui é da Skimmy. Esse aqui é mais pra mostrar, tá? Que tem o formato analógico e o formato digital. Eu gostei, assim, mas pelo modelo, né? O design dele, achei bem interessante. Mas, que nem eu falei, assim, os relógios mistos que tem a parte analógica e digital tem mais chances de quebrar, né? De dar problema. Então, talvez eu não recomendaria. Mas, essa é uma das opções da Skimmy. Outro Dual Watch. Essa aqui é a... Qual que é a marca? Deixa eu ver. Detalhes... A marca é... Marca Luzida. Realmente, não... Nunca ouvi falar desse modelo. Mas, eu achei, assim, até que bonitinho. É... Bem interessante. O design tem várias outras cores. Esse aqui, eu achei bem brega. Azul, verde... Verde, até que interessante. Esse preto com branco também é legal. Então, o design, assim, eu achei bem bacana. Mas, esse aqui também tem o ponteiro analógico e digital. Então, talvez eu não recomendaria. O próximo, esse aqui, eu também achei bonito. Né? Ele tem o ponteiro analógico e a parte digital. E a marca é Hidel. Eu também não ouvi falar... Não ouvi falar desse modelo, não. Não conheço muito. Então, eu achei, assim, um design interessante. Mas, também, que nem eu comentei, analógico com digital. Não recomendo. Então, vai por sua conta e risco. Outro modelo é da Sanda. A Sanda também é bem reconhecido em matéria de relógios digitais. Esse aqui também tem a parte analógica e tem a parte digital. E tem várias outras cores para você escolher. O design é interessante. O valor também é interessante. Mas, talvez, eu não compraria. Temos um outro modelo aqui da Sanda. Tá? É. Esse aqui também é analógico com digital. Achei bem brega, mas... Até que interessante. É um outro modelo da Sanda. É um outro modelo da Sanda. E outro também que é bem conhecido é esse... É Simael, né? Eu vou chamar de Ismael. Então... essa marca de... é bem conhecida de relógios digitais. E tem a parte analógica com digital. E tem a parte analógica com digital. de modelo de modelo não ia servir muito para mim. O relógio assim é bem grande. Então, eu acredito que não seria legal para mim. Mas, quem quiser, sim. É um modelo que eu achei bem... Interessante. Tá? E vamos lá. Esse aqui também é outro modelo da Skimming. Que eu também achei bem legal. Bem interessante. Esse aqui também é... Analógico com digital. E o valor também é... É bom. Por 47 reais. Achei bem... Bem interessante. Tem dual time. Resistência 30 metros. Data. Tem iluminação interna. Então... É um relógio assim também... Legal. Mas... Não compraria. Agora temos outros modelos assim da Skimming. Esses aqui são os que achei legal. Azul. Vermelho. Esse aqui eu achei meio brega. Mas esse azul também é legal. O vermelho também é legal. E por 29, gente. Acho que tá... Tá bom o preço. O design também é bem legal. Bem interessante. Prova d'água a 50 metros. O que mais? Ele tem iluminação noturna. Prova d'água a 50 metros. Tem várias cores. Então é um modelo assim bem interessante. E aqui você consegue ver a realidade. Dele. Então... Pela realidade não sei. Eu achei bem... Bem básico. Realmente as fotos enganam. Então quando você for realmente comprar o relógio. A minha dica é você ir aqui no detalhe. Coloca... Pega o número... O código do modelo. Né? E você faz uma pesquisa pelo YouTube. Né? Das pessoas que fizeram o unboxing. Então você consegue ter uma noção mais real do produto. Ok. Agora deixa eu fechar. Esse é um outro modelo da Skimmer. Por R$ 52,70. Um pouco mais esportivo. Mas acredito que não ficaria legal para mim. Esse relógio é muito grande para o meu pulso. Então... É... É... É uma opção assim... Legal. Ele tem dois tempos. Cronômetro. Alarme. E... Resistência de 50 metros. E vamos para o próximo relógio. Esse aqui... É um dos relógios assim... Bem... Muito vendidos. Né? Ah... Eu vejo que muitas pessoas compraram esse relógio. Ele é bem simples. E é bem barato. Por R$ 39,00 você consegue comprar um relógio bacana, esportivo. E eu estava assim quase a ponto de comprar esse relógio. Ele estava no meu carrinho. Mas... É um relógio interessante. Mas um pouco até que simples. Até que... Ah... Até demais, né? Mas... Eu compraria esse relógio. Eu achei bem legal. A iluminação noturna. O verde também fica... Ah... Fica bem bonito. Então é um relógio assim que eu compraria. É bom e barato. E tem algumas funções que vocês conseguem ver depois. No próprio anúncio. Ok? Um próximo modelo que também talvez eu compraria. É... Esse aqui também. Tudo bem. Não com essa cor. Mas... Vamos ver. Um... Uma outra tonalidade. Esse verde. Titânio. Esse titânio também é legal. Azul, mais ou menos. Verde, mais ou menos. Esse preto ficou legal. Então, esse é um dos modelos que também eu compraria. Por R$ 52,00. É bem bacana. Skimmy também é uma marca até que conhecida em relógios digitais. E tem todos os requisitos que eu buscava num relógio. Por exemplo, ele tem o Dual Time. Ele tem o... O que mais? Vamos descer. Ele é resistente. 50 metros. Tem data, alarme, cronômetro... E outras coisas assim. Então... Eu também coloquei esse relógio, né? No carrinho pra comprar. Então, desses modelos, talvez eu compraria esse preto. Ou esse titânio, que eu achei bem bacana. Mas esse relógio parece ser um pouco grande. Mas eu achei bem legal. É uma opção de compra. E vamos agora no veredito. Qual foi o modelo que... Ah, esse aqui também é um outro modelo que talvez eu compraria. Por R$ 40,00. Tem as cores vermelho. É, vermelho é legal, interessante. Azul, mais ou menos. Verde, mais ou menos. Preto até que é... Preto é assim, é comum. É comum. Laranja, mais ou menos. Então, entre vermelho e preto também é bem legal, bem interessante. Da marca Skimmy. E vamos ver os requisitos. Ele também... O que que ele tem? Cadê? Assim, todas as cores disponíveis. É... Resistente 50 metros. Alarme. Cronômetro. Data. Ele não tem aquele dual time. Mas o que achei feio é esse... Essas laterais. Então, eu acho que talvez por causa disso eu não tenha gostado desse relógio. Essas laterais aqui... É... Muito feio. Então, eu acho que por causa disso eu não tinha comprado esse relógio. E esse é o veredito. Esse foi o relógio que eu acabei comprando. Né? Ele tá assim 52 e 56. Houve um aumento porque antigamente... Ó... Tem várias cores. É verde. Verde mais ou menos. Esse... Com o fundo... Eu tava querendo com esse fundo branco. Porque... Fica mais fácil pra você poder... Enxergar. Em ambiente quando tem muita luz. Quando tem sol bem forte. Então... Fica fácil você enxergar as horas. Mas só que... O... O anel aqui... O... O detalhe... Ele era todo preto. Eu tava querendo que esse... Que esse detalhe ele seja... Como é que fala? Que seja... Cromado. Né? Que seja um pouco... Eu vou mostrar o próximo. Que tem esse detalhe assim. Entendeu? Prateado. E que o fundo seja branco. Mas só que não tinha. Então... Eu acabei escolhendo... Mais por causa do... Do design. Né? Então o... A pulseira ela é emborrachada. O fundo assim é preto. Com os mostradores em branco. Mas eu não sei... Eu não sei... O relógio ele vai ter que chegar aqui. Pra depois eu ver como é que é. Em ambiente de... Iluminação bem alta. Como dia de sol. Mas esse detalhe aqui... É na... Esse círculo... Prateado assim... Ele fica bem... Bem bacana. Então eu achei bem bonito. Então esse foi o relógio que eu comprei. Tá? É bem legal. Ele tem iluminação noturna. É... Se bem que... Esse detalhe também... Até que combina, né? Pra roupa social, né? Então... Eu achei bem... Bem interessante. O que mais que tem? Eu vou descer um pouco. O relógio assim é bem bonito. Verde até que vai. O verde eu achei assim mais ou menos. Ele tem dual time. Ele tem cronômetro. Cronômetro também. Alarme. Dia de semana. Data. Luz. E é prova d'água 50 metros. Né? Que eu esperava de um... De um relógio esportivo. E 12 ou 24 horas. Então esse foi o relógio que eu acabei escolhendo. Ok? E depois quando chegar... Ainda não chegou. Mas quando chegar eu farei o unboxing. E uma pequena avaliação do produto. É basicamente isso. Espero que vocês gostem das informações. Das dicas. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu!